Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo graças a Deus, né? E pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério, esse aqui é meu canal E dessa vez a gente vai fazer um acelero muito top, galera, muito top mesmo Eu tinha essa dúvida aí fazia muito tempo, o que que dava uma picape bem forte, né galera? Porque querendo ou não, a S10 é uma picape forte, galera, forte mesmo É que agora veio a Maroc V6 e tal no lugar e tá arregaçando com tudo, né velho? Mas assim, antes de vir a Maroc V6, quem dominava a pista era aqui, ó S10, 200 cavalos, diesel, isso mesmo, galera A gente vai acelerar hoje com essa S10 aqui, o nosso astrão do canal, que vocês já conhecem, né? Astra 140 cavalos, totalmente original, né? Só tem um filtro em esportivo aí, mas o filtro dele nem potência tá dando Contra essa S10 aqui, 200 cavalos também, totalmente original, ó No pneuzinho original, não tem BF, nada, então assim Da original ela anda perfeitamente, porque assim Se tivesse BF e tal, alguma coisa Ela provavelmente perderia potência Perderia, não potência, né? Mas perderia desempenho, galera Ela perderia desempenho Então assim, a caminhoneta tá 100% original O astro também 100% original E a gente vai dar essa puxada aí pra ver O que que vai rolar Eu tenho muita curiosidade pra saber, muita curiosidade mesmo E tá aqui a caminhoneta, galera A gente trouxe ela aqui pra testar pra vocês, né? Infelizmente, o dono só podia gravar agora à noite Então a gente vai lá pro nosso México, lá que vocês já sabem Só que à noite, galera, mas vamos fazer um videozinho de fora também Pra ficar top, pra mostrar pra vocês Como é que vai ser esse acelero aí, ó Tá aí, S10, 200 cavalos Essa aqui é uma automática LTZ, né, galera? Mas mesmo assim, às vezes O câmbio automático da S10 é melhor do que o... É que é melhor que o manual, velho É que às vezes você perde muito tempo No diesel ali trocando no câmbio manual Então assim, é melhor um câmbio automático aí Só na arrancadinha que ela vai perder um pouquinho, talvez Mas se fizer o laute certinho ali, ela sai bem também Tem muita força essa caminhoneta Tem muita força É, anda muito bem Então é por isso que a gente vai fazer esse comparativo, né? Muita gente pede aí pra eu fazer o comparativo com o picape Com outras caminhonetas Tô devendo pra vocês também Pra acelerar com a Amarok E a gente vai ver o que que vai dar aqui Mostrar pra vocês aí Fazer um conteúdo top, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Você já sabe, né? Se inscreva aí Solta o socão no like Ativa o sininho Porque aí tem vídeo todos os dias pra vocês, galera A gente tá postando vídeo todos os dias, sem falta Então, ativa o sininho pra não perder nenhum E pra entrar pra família, né? Já sabem, né, galera? Se inscreve, deixa o likeão E bora pro vídeo Partiu dar uma puxadinha aqui, S10 aí Bora lá ver o que que vai dar, hein, galera? S10 200 cavalinhos Vamos ver o que que vai dar Esse piseiro aí Vamos virar pra baixo lá Vira aí, vai na frente Estamos aqui num localzinho afastado, galera Como sempre, né? Aquela entradinha que eu falei pra vocês No sítio e tal S10 200 cavalos Contra Astrinha 140 cavalos Originalzinho S10 é forte, galera Arranca muito Tem pressão, hein? Ô, na terceira buzinada, então Vai, pode encher aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É, galera Não deu não, hein Não deu pra S10, não Acho que os meninos filmou de fora ali Bora dar mais uma com S10 aí É, anda bem S10, hein, velho Vou esperar ele largar na frente Pra ver o que que vai dar Vai, vamos mais uma É, aí depois mais a mesma coisa Mais uma vez Dá até onde vai? Mano, na hora que passar os piá lá Você pode tirar o pé Vai, na terceira, hein Ó, tá buscando, galera, ó É, galera Esse S10zinha anda, hein, velho Esse S10zinha anda bem pra caramba, velho Deu trabalho pra buscar Isso que ele deu uma erradinha na largada ali E eu deixei ele sair na frente justamente pra gente ver O que que dava O volantinho ficou meio esterçado ali Acho que ele não viu Acontece, galera, acontece O volante ficou meio esterçado, né Isso aí meio errado Eu vi, o volante tava meio esterçado Nossa, cara Vai, quer buzinar uma? Não, pode ser, pode ir Então vai O Astra vai abrindo devagarzinho, galera Massa, velho, massa O Astra vai abrindo devagarzinho Tá top, velho Mas o S10z tá andando muito também, velho Muito mesmo Vamos dar a última aí E já tá Já deu pra ver legal Acho que o vídeo de fora vai ficar bom também, galera É que de noite cês sabem, né, velho Tem que gravar de fora Porque senão É, fica ruim, né, galera Fica ruim de, tipo, de dentro e tal Ô, vamos à última, à última Deixa ela, deixa ela alinhadona Tá controle desligado? Tá, né Tá, agora Filé Vai, na terceira, hein Ficou patinando na largada ali, galera Tá top, galera Aí, S10z ono aí, ó Massa demais, galera Massa demais S10z anda muito, velho Anda muito mesmo Cês tão ligado, né Muito massa, velho O aceleiro Muito gostoso E aí, família Gostaram do aceleiro? Cês viram aí, né Meu Deus do céu, velho Esse S10z anda bem também, galera Anda bem Cês viram que ela larga muito bem Teve uma hora aí que ele largou um pouquinho na frente, velho Achei que não ia pegar, não, velho O bagulho desenvolveu, desenvolveu Eu achei que não ia buscar mais Mas o Asla foi buscando devagarzinho, devagarzinho E no fim passou Mas, galera, vocês têm que levar em consideração também Que a caminhoneta é bem pesada Então, pra potência que ela tem, galera Ela anda muito bem Muito bem mesmo E o Astrão cumpriu seu papel, galera 140 cavalos É um carro 2011, né Já tá aí com quase 10 Tá com 10 anos praticamente de uso Então, assim O carro anda muito bem Pros dias atuais, né Não é à toa aí Que ele dá trabalho ainda, né A caminhoneta é nova, galera 2018 Então, assim Fez just a potência dele Tá bom demais Feliz com o resultado aí E assim A caminhoneta Igual eu falei pra vocês É original Só que como a caminhoneta é turbo diesel Se você fazer um remap nela aí Já era pro Astra, galera Já era mesmo Porque ela vem aí 60, 70 cavalos de remap Então vocês já imaginam O tanto de diferença que dá Então, quem sabe A gente não ache uma S10 remapeada Ou até o dono dessa aí Talvez, sei lá Remapeie ela aí Pra gente dar uma acelerada pra ver E eu acho que daí O Astra toma Eu acho que não tem jeito pra nós Com ela remapeada Porque daí ela vai Ela vai desenvolver muito, galera É 60 cavalos É muita potência E o Astra Originalzinho Igual eu falei pra vocês No começo do vídeo 140 cavalos E o resultado foi esse, galera O Astra acabou levando essa aí Espero que tenha ficado top Os vídeos de fora ainda Eu não vi os vídeos ainda Então, eu espero que tenha ficado bom Pra vocês curtirem também, né Porque eu sei, galera Que é ruim fazer vídeo à noite Eu sei que é ruim Só que é a hora que ele podia fazer Então, outro dia Se ele puder fazer à tarde A gente grava à tarde também Mas, enquanto não der pra fazer vídeos à tarde A gente não pode perder as oportunidades De gravar esses carros Então, vai ser à noite mesmo E dá pra ver legal, galera Dá pra ver bem Dá pra ver mais ou menos Tipo, no retrovisor Eu não sei se dá pra ver Mas, no vídeo de fora Vai dar pra ver bem E vai ficar legal, beleza? Então, assim, galera Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho de notificações Que você vai ficar por dentro De todos os vídeos aí Que a gente posta A gente posta vídeos todos os dias Pra vocês Pra não ficar sem conteúdo, né Então, dá aquela força aí pra gente Fortalece demais também O comentário de vocês Comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse acelero aqui Que foi top demais Beleza, galera? E já sabe, né Deixa o socão no like Pra fortalecer a gente aí Fortalecer o canal É nóis, galera Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar Sempre E é nóis Até a próxima Fui, tchau!